É um privilégio trazer ao seu coração nesta hora a preciosa Palavra de Deus no primeiro dia de 2022. Damos as boas-vindas ao novo ano e esperamos que este seja um ano de bênção na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Bom, hoje eu gostaria de falar com você sobre uma faxina da alma. Vou basear esta mensagem em Colossenses capítulo 3, versos 8 a 14. Vamos ouvir a leitura deste texto. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Estamos começando um novo ano, com novas expectativas, com uma vigorosa esperança de tempos melhores, desejando ardentemente virar a página desta pandemia. Talvez acumulou na sua mente, na sua alma, fuligem, dores, dramas, angústias, pesares. E como é o primeiro dia do ano, nós precisamos dar uma arrumada na casa. E eu não estou falando da sua residência, eu estou falando do seu coração, da sua mente, da sua alma. Precisamos espanar os ácaros, a fuligem, a poeira, sentimentos hostis, pensamentos impuros, desejos inadequados. E o texto de Colossenses capítulo 3, retrata para nós, de maneira eloquente, a nossa nova vida em Cristo. Uma vez que morremos com Ele, ressuscitamos para uma nova vida. E nessa nova vida, nós temos que espanar toda a poeira da velha vida. Então, Ele vai mostrar para nós, o segredo de uma vida vitoriosa, é pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ser governado pelo céu e não pela terra. Adotar valores, princípios novos, pautados e regidos pela palavra de Deus. Em vez de você se miscuir neste mundo tão poluído, tão contaminado, tão chafurdado na imoralidade, na intemperança, na violência, na maldade, na impureza. Sermos governados por princípios eternos. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 5, assim, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa a citar prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E ele diz que, quando você vive, se alimenta, rumina toda essa maldade, toda essa sujeira, isso provoca a ira de Deus. Então, lá no verso 8, ele vai dizer assim, agora, porém, agora, porém, hoje, nesse momento, 1º de janeiro de 2022, agora, porém, despojaivos, tira a roupa suja, dá uma limpada aí, dá uma espanada aí, despojaivos igualmente tudo isso. Então, o que você tem tirado da sua vida para começar esse ano bem? Primeiro, ele diz, despojaivos de ira e de indignação. Você tem ficado irado? É bem verdade que tem muita coisa que provoca a ira na gente, né? O cenário nacional, corrupção, injustiça, né? Mas, cuidado para o seu coração não ficar aí, sendo um poço de ódio, viu? De amargura, de ranço. Você fica amargo. Tira isso da sua vida. Passa o espanador aí, joga fora essa fuligem, ira e indignação. Ele diz mais, você precisa tirar da sua vida maldade, maldade. Sabe o que é coração mal, que fica maquinando mal, desejando mal, praticando mal, apoiando mal? Tira isso da sua vida. Mas, ele vai além e diz o seguinte, você tem tirado da sua vida também a maledicência. Fala mal dos outros. E a gente hoje fala mal dos outros, não só com a língua, não. Na ponta dos dedos. Espalhando fake news. Jogando um contra o outro. Tendo prazer em distribuir notícias que denigrem, que massacram. Num verdadeiro atentado de assassinato de reputação. Para com isso. Use as suas mídias sociais para o bem. Para espalhar o bem. Para falar a verdade. Não vá espalhando notícias, porque você não gosta do fulano, não gosta do beltrano, não gosta do ciclano. E você vai logo aí espalhando fake news. Não para com isso. Para com isso. Faça uma faxina aí. Na sua vida. Ele vai além de o seguinte, você precisa tirar da sua vida, espanar da sua vida, a linguagem obscena. Palavrão. Piadas imorais. Conversa chula. Chão. Que não traz respeito. Que não edifica. Que não constrói. Que nivela você lá embaixo. Na sujeira da lama. É hora de você fazer uma faxina na sua vida. Uma faxina. Na sua alma. E se você tem o hábito de falar palavrão. Se você tem o hábito de falar palavras chulas. Para com isso. Reprograma sua mente para falar palavras boas. Que edificam. Que constroem. Que abençoam. Que encorajam. Que levam para frente. O texto ainda vai além e diz assim. Tira da sua vida mentira. Não mentais uns aos outros. Hoje a gente tem muita mentira hoje. Mentira. Pessoas que torcem a verdade. Que falseiam a verdade. Que ocultam a verdade. Que sufocam a verdade. A mentira tem procedência. Ela é do maligno. O mentiroso é um filho do maligno. A Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Tem gente que mente porque já está programado para mentir. Já é cultura mentir. Já é hábito mentir. Já é vício mentir. A Bíblia diz que nós não devemos mentir uns aos outros. Para falar a verdade. A verdade. A verdade é luz. A verdade pode doer. Mas ela cura. A verdade pode ferir. Mas ela restaura. A verdade sempre. Paulo prossegue. E nesta fala dele, dessa faxina, ele diz o seguinte. Não adianta só você também limpar a casa. Limpar a mente. Limpar a alma. Tira isso. Tira, tira, tira. Mas agora você, além de despojar-se dessas coisas, ele começa agora numa linguagem positiva. Revesti-vos. Pega a roupa suja, bota no cesto. Para lavar. E agora você vai botar a roupa limpa. Você vai vestir pensamentos puros. Alimentar no coração coisas boas. E aí começa dizendo assim. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Primeiro, de ternos afetos de misericórdia. Gente, nas mídias sociais tem muita gente aí quase que babando de prazer de falar mal dos outros. Isso não deve ser a postura de um cristão. Você tem que se revestir de afetos de ternos, afetos de misericórdia. Segundo, você precisa se revestir de bondade. O que é bondade? Bondade é quando você pensa no outro para fazer o bem ao outro. Não aquele que merece. Porque às vezes a gente faz o bem para quem faz o bem para a gente. É fazer o bem até mesmo aos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você vence o mal com o bem, com golpes de bondade. Ele prossegue. Você deve se revestir agora de humildade. Para que essa soberba. Larga esse narizinho empinado. Para de ser um pavão. Um balão estufado. De arrogância, de soberba, de vaidade. Vaidade por aquilo que você é. Pelo dinheiro que você tem. Pelo conhecimento que você acha que tem. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça aos humildes. As pessoas que sabem, as pessoas que têm, elas são humildes. Humildes. É lata vazia que faz barulho. É espiga que só tem sabuga e palha que fica empinado. Fica empinadinha. A soberba não combina com uma pessoa que quer viver uma vida feliz e bem-aventurada na terra. O texto prossegue e diz que você tem que se revestir de mansidão. Sabe o que é mansidão? A palavra mansidão significa força sob controle. Por isso essa palavra era usada no passado para um animal forte que foi domesticado. Essa é a ideia. Não é que você é fraco, fracote, frouxo. Não. Você tem poder e força para reagir com ímpeto. Mas você tem domínio próprio. Você tem controle. Por isso a Bíblia diz que é mais forte o homem que controla o seu próprio ânimo, o seu próprio espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Domínio próprio. Mansidão. Mas o texto ainda avança e diz que você precisa se revestir de longanimidade, ânimo longo, ânimo espichado até o máximo. É quando você é ferido de um lado e vira outra face. É quando alguém constrange você a andar uma milha e você vai duas. Isso é ânimo longo, longanimidade. Está faltando, não está faltando não, na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade. O texto diz que você precisa se revestir também de perdão. Acima de tudo, esteja suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Tanta mágoa, tanto ranço, tanto ódio, tanta vingança, tanta violência. Está na hora de perdoar, zerar a conta. Perdoar seu marido, perdoar sua esposa, perdoar seus pais, perdoar seus filhos, perdoar seus irmãos, perdoar seus colegas, perdoar seu patrão, perdoar seu vizinho. Perdoar. Faça uma faxina aí no primeiro dia do ano. Para você não carregar essa mochila pesada mais um ano, vivendo, gemendo debaixo dessa carga pesada, toma a decisão de perdoar, perdoar. Quem não perdoa não tem saúde emocional. Quem não perdoa vive numa masmorra, no cabresto, vivendo uma vida infeliz. Você quer ser livre? Perdoe. Ah, mas eu fui muito humilhado, machucado demais, eu perdi demais. A Bíblia diz que você deve perdoar assim como Deus em Cristo perdoou você. A sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida era impagável e Deus não a perdoou. Então perdoe como Deus perdoou você. Quem não perdoa não pode orar, não pode adorar a Deus, não pode ser perdoado. Quem não perdoa é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Perdoe. Mas finalmente, o texto diz o seguinte, você quer viver uma vida feliz daqui para frente? Além da faxina que você vai fazer, tirando a coisa ruim, bota a coisa boa no lugar, você deve acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Passe a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a você mesmo. Amar a sua família. Amar os seus irmãos de fé. Amar a todos os homens. Amar até os seus inimigos. Quem ama, declara que ama. Quem ama, cuida da pessoa amada. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Ame. E você vai ver que fronteiras novas vão se abrir para você em 2022. Para você ter vivido uma vida plena, maiúscula, superlativa, feliz, abundante. Para você desfrutar da própria vida eterna. Hoje é dia de faxina. Faxina da alma. Hoje é dia de você botar roupa limpa, roupa nova, bonita. As virtudes que ornaram e ornam o caráter de Cristo, devem ornar também a sua, a minha, a nossa vida. Vamos juntos viver para a glória de Deus o ano 2022. Tirando o que não presta, revestindo-nos daquilo que é bom. Deixa eu orar com você. Deus, eu te agradeço o privilégio de partilhar esta palavra no primeiro dia do ano de 2022. Glória ao teu nome, porque nos dás o privilégio de começar este ano. Ajuda-nos a viver de modo digno do teu nome, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final do nosso programa Verdade e Vida. Que tempo especial, passamos juntos, não é mesmo? Espero que você tenha sido abençoado pelo nosso bate-papo, também pela mensagem trazida pelo reverendo Hernandes. E, acima de tudo, se sentindo desafiado a fazer uma faxina na alma, a perceber aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, e que você possa, de fato, experimentar mudança e transformação que possa honrar e glorificar ao Deus, Criador de todas as coisas. Nós, da Igreja Presteriana do Brasil, gostaríamos de presentear você. É muito simples. Nós gostaríamos de enviar para você, na sua casa, esse presente. Um devocionário com mensagens para cada dia do seu ano. Reflexões escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Para você recebê-lo, basta entrar em contato conosco, enviando um WhatsApp para o código de área 11 947189450, dizendo que quer saber mais sobre a Igreja Presteriana, quer saber mais sobre o programa Verdade e Vida, e gostaria de receber esse presente. Nós vamos encaminhar até a sua casa, junto com uma série de informações a respeito da nossa Igreja, para você conhecer um pouco mais aquilo que nós queremos. E espero que você possa nos acompanhar, semana a semana, neste programa. Eu espero você por aqui, na semana que vem. Que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho